Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês e quem fala com vocês é o Homem Galera e estamos de volta aqui para mais vídeo do Hitman 3 para finalizar o nosso Space Conflict, beleza? Aqui o contratos em destaque, que é a parte 3 chamada The Evil People's Revenge, beleza? Então, galera, precisa matar uma par de gente aqui, todos eles com katana, pode ser de qualquer disfarce, só que vocês vão ver aqui, eu não posso julgar ninguém e não posso julgar disfarce, beleza? Seguinte, eu já estou saindo aqui do parking lot, porque o primeiro alvo está aqui e eu estou indo aqui tipo meio estilo ninja, tipo meio judoca aqui e tal, para combinar com o tema, né? Bom, armas tanto faz, né, galera? Eu acho, né? Enfim, estou levando aqui uma briefcase para levar katana e tudo mais, e é isso. Então, bora lá, partiu. E lembrando, hein, galera, se você estiver assistindo o vídeo e estiver inscrito no canal, se inscreve e beleza, deixa o like. Vamos lá, gente. Galera, o meu primeiro alvo aqui, eu já não estou conseguindo fazer, porque... Ah, vai tomando, ele não vai, velho. Foi. E eu não consigo mais guardar a espada? Sério? Eu não consigo mais guardar a espada, e agora? Eita, fodeu. Tá, é... Tá, é... Tá, agora vai ser... Parece que eu não esperava. Ferro, galera. Ferro, galera. Será que os caras saem dali? Não vem pra cá não, meu amigo. Ih, galera, agora estou perdido. Eu não sei o que fazer. Se eu sair aqui, eu vou me ver. Ou não, né? Se eu jogar essa bagaça lá pra casa do chapéu. Só que se eu jogar, vamos ver a bagaça. Né? Ih, rapaz, agora eu não sei, hein? Estou perdido aqui. Eu não sei se eu consigo jogar essa bagaça lá na casa do chapéu. Me vem. Eu não sei se eu consigo jogar isso aqui lá na casa do chapéu. Vamos ver. Beleza. Beleza, deu. Ah, nossa, véi. Esse aqui foi. Tá, aqui eu não posso descer aqui. Tem que descer aqui, ó. Tá, os caras estão chegando ali. Ah, tá. Pera aí. Ufa. Acho que o mais difícil vai ser o primeiro, né? Eu não sabia que eu não podia guardar a espada depois. Tá, olha lá. Aqui é ninguém, você mesmo. Bom, beleza. Agora os outros caras ali. Sabe que eu consigo pegar eles na sequência? Não, não tem ninguém aqui, ó. Acho que você ia pegar eles na sequência aqui, hein? Não? Vou por trás deles, hein? O que vocês acham? Acho que eu vou fazer isso, galera. Pera aí. Vou tentar, né? Não pode ser... Taka tem que ser Meli, véi. Esse aqui é o que fode aqui um pouquinho. Taka tem que ser Meli, véi. Vamos ver. Foi. Foi Vamos embora, acho que aqui ninguém vê não Ó, no último cara eu não cheguei a entrar, viu galera Então Vamos ver qual que é Ah, o cara da saída, puta Os dois caras estão vindo ali, eu vou esperar Eu vou esperar então Putz, será que esses caras vão ver o corpo? Os corpos estão lá embaixo? Eu vou esperar eles ficarem um pouco longinho, aí eu vou matar esse cara Vamos ver galera Foi galera, beleza Acho que pra mim só foi complicado assim, né Só foi meio Mais dificinho ali de matar o primeiro Porque, tipo, tentei uma outras três vezes antes de finalizar essa daqui E o... Tinha que ter um lugar específico pra jogar a mala Senão chamava a atenção de outras pessoas Mas enfim Tá aí galera Tá finalizado, espero que vocês tenham curtido Gente, se você curtiu o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal Pra ver esse conteúdo, beleza? Então rapaz, eu tô ficando por aqui Valeu gente, um beijo, eu fui Tchau 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 Tchau